Oi Fusada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom Quem tá bom tá, quem não tá vai fazer o que né? Não tô curando o grosseiro, não tô cortando o cobreiro Mas pelo menos aqui querida, nós dá risada junto Hoje Fubal vim aqui pra testar Esse negócio aqui que é uma caneta que promete colar tudo em 5 segundos Vocês já viram isso Fubal do céu? Em 5 segundos é mais rápido que a fofoca no seu barco Então, vamos supor que você quebrou a perninha do seu óculos Você já não enxerga direito e ainda tá com a perna quebrada, o óculos manco Dá pra colar rapidinho Se você quebrou um dente da chapa que você ganhou em campanha política Escapou um pivô, você põe a colinha ali ó, cola em 5 segundos Se você partiu a chapa no meio também Partiu desde o dente até o céu da boca da sua chapa Que foi comer torresmo Sabia que não podia comer torresmo, mas foi lá e mastigou Cola também em 5 segundos Fubal Cola uma tampinha de pomada, a perninha do brinco Uma bengala partida Gente, o que você precisar colar Diz que essa cola cola e cola só em 5 segundos E eu vou colar, eu vou tentar assim funcionar O negócio de sentar no meu vaso que quebrou Eu sentei muito violento demais Fubal A hora que eu percebi que quebrou esse negócio aqui Rodei por cima do vaso Rodei obrando, gritando, desesperando A hora que eu percebi tava eu no chão com obra por cima de mim E com o negócio do vaso aqui ó, pendurado no pescoço Fubal Pesca e humilhação A sorte que foi só Deus que viu Gente, tem hora que o pobre veio da terra pra perecer né Só que eu paguei caríssimo esse negócio aqui Eu fui comprar, vocês foram junto comigo Eu levei o seis, eu fiz um vlog Paguei louco de caro Pra em uma semana Eu sentar meio de conher e escorregar e quebrar o negócio por cima do vaso Mas não dá, não dá Eu falei assim, eu me recuso a jogar Isso aqui nem precisa me guardar de relíquia Depois ele veio, muito veio Da idade matusalém eu falasse Ó, isso aqui é uma época que eu tinha bunda aí Do que eu comprei Pra poder sentar Hoje em dia minha bunda tá só o osso Então Fubal, vou tentar colar isso aqui Vamos testar, vamos ver se funciona Antes de começar a testar, Fubal, o produto É que eu preciso testar os produtos da China Pra vocês não gastar o dinheiro que vocês ganham Porque ganhar é fácil Mas reganhar é difícil, Fubal Então vocês se esperem aí Antes de começar a testar Vocês se inscrevam É muito importante que vocês se inscrevam no canal Não seja coração peludo, viu Tô aqui testando as coisas pra vocês Quem já se inscreveu Aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui no canal Que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Que isso aqui diz que só não cola a sua dignidade Bom, vou apresentar o produto aqui pra vocês Primeiro, eu tive que limpar ele já Porque veio tudo grudento Fubá do céu, olha lá, ó Veio vazando E eu vi lá no comentário do povo Que veio tudo vazando também Aliás, eu tenho um ódio de comentário de brasileiro Nessas páginas da China Que lá embaixo tá lá pra você escrever O que você achou do produto Os estrangeiros tudo escreve na língua deles O que quis achar Vocês testaram Se funcionou, não funcionou O brasileiro escreve lá Veio bem embalado Mas vou testar ainda Gente, o meu nem bem embalado veio Ficando bem tudo vazando Um cheiro de ranço Crê Deus Pai, cheiro pra vocês verem Nossa Cheiro de chulé de teta Então vou pegar aqui o manual Nossa, tá tudo grudento o manual também Apesar que isso aqui foi o quê? Em cinco meses que veio da China Que eu tô pra testar, não testei Tá um retame Tá tudo grudento lá, ó Mas eu preciso ler aqui Pra ver Nossa, tá em inglês Faz muito tempo que eu larguei do dono da CCA E aí, eu já não entendo mais algumas palavras Nem me avista Tá prestando mais, né? Bom, vamos ler o manual aqui Com o Google Tradutor Pra nós poder saber certinho aqui Bom, entender bem entendido mesmo Eu não entendi direito, fubá Mas pelo que eu entendi Ó, então ele tem várias partes Nossa, minha mão já tá meio que assim Ai, que cheiro ruim, meu Deus É o líquido que saiu Ele vem desse jeito, fubá Aqui, você puxa a primeira pontinha Deixa eu puxar com um jeito aqui Pra não desconjuntar tudo Você puxa a primeira pontinha aqui Ele vem a ponta da caneta E aqui tem uma borrachinha que você tira Que sai a cola Deixa eu devolver aqui Desse lado aqui É a cola É como se fosse uma xeringa Sabe de apertar, de injeção? Aqui dentro tem cola E aqui é de apertar Você aperta, sai a cola Pela essa pontinha que eu mostrei aqui pra vocês Daí, fubá Depois que você colocou a cola Num lugar que você quer colar Gente, tá tudo vazando, parece Bom, vamos lá Tem esse daqui Que é uma canetinha de luz ultravioleta E daí você aperta aqui o botãozinho Ela acende Deixa eu ver Olha lá, como que eu vou mostrar pra vocês que acende? Será que isso dá pra vocês ver? Deixa eu apagar a luz e vocês ver Ó aqui, ó Quer ver, ó Aperta o botãozinho Nossa, acende forte É lá, fubá, uma lanterninha Meu Deus Nossa, não é que esquenta esse negócio aqui? Olha, a gente sente esquentando o fubá mesmo De verdade Então, como que nós vamos fazer aqui? Deixa eu pegar o produto Vou testar aqui Vou pegar um pouquinho da colinha Passar aqui, ó No dedo Colocar só um pinguinho, fubá Aqui, ó Pra vocês poderem ver Deixa eu ver Não faz nada Deixa eu apertar aqui o produto Vai ver A colinha Ui Ai, meu Deus Gente, esquenta Grutou na hora aqui Ai, virou uma berruga Ai, saiu Ah lá Estão vendo aqui, ó Nossa, vai cru... Gente A hora que pega a luzinha A cola esquenta Nossa senhora Eu não imaginava Gente, que negócio fortinho Isso aqui é um perigo, viu? Não pode pôr na mão de criança É um perigo pôr na mão de criança Ai Eu levei um susto Não que queimou Mas esquentou, levei um susto Bom, aonde que eu vou testar aqui primeiro? Fubá Já pega a tampa do vaso Pera aí Vamos testar aqui na perninha do óculos Que eu não uso mais Não tem nem como usar Olha, tá tudo manchado Você coloca assim, ó Coloca a mão na fonte E começa a escrever assim Vocês vão pensar que é Chico Xavier, querido Tá aqui a cartinha pra vocês Ai, brincadeira, gente Não parece brincar com Chico Xavier Eu que sou espírita Não devia estar brincando com Chico Xavier, né? Meu Deus Então, o que que eu vou fazer? Vocês não valem nada, né? O que que eu vou fazer? Eu vou quebrar a perninha do óculos Pra ver se gruda Quebrar bem aqui, ó Porque como eu não tô usando óculos Pra alguma coisa Tem que prestar, né? Eu adorei esse modelo aqui Já tentei achar na internet Mas saiu de linha Porque se ele custasse Menos de 30 real Eu ia comprar de volta Deixa eu quebrar aqui Vamos ver se... Coiseia Nossa, mas que óculos Aquilo presta nem pra quebrar Olha lá Pergunta se quebra Ah, meu Deus do céu Não quebra Olha lá, ó Fica que nem uma perna de aranha E não quebra Se fosse o óculos Que a gente gostasse de usar Tava quebrado já Gente Olha lá Volto normal Ih, não quero Gente, eu preciso quebrar Pra testar aqui No que que eu vou testar? Pera aí Precisa quebrar Olha lá É óculos bão Um desse nunca mais na vida Onde que eu vou achar um óculos? Eu tenho que achar alguma coisa Pra quebrar Pra testar aqui Pera aí Eu vou achar alguma coisa Gente, que óculos Nossa Não sei nem que marca que é Mas Dona marca Tá de boa qualidade, viu? Se a minha lente Tivesse funcionando Eu ia usar Aqui, ó Achei a perninha do marca-texto E dessa caneta Perninha não A tampinha Vou quebrar a tampinha E ver se cola Agora, ó Vamos ver aqui Nossa, tá tão sujo Que a própria sujeira É capaz de colar A perninha do marca Pô, ó Vou pegar aqui Vou passar a colinha então Tirar aqui, ó Apertar a xiringa aqui Só um pouquinho Pra sair a colinha Gente, é uma pontinha Bem fininha Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó Pra vocês poderem ver Que é bem assim Você coloca a cola Exatamente no lugar Que você precisa Então vou pôr a colinha aqui E a cola não é igual Superbond Não, fubá Que colava o dedo Porque antigamente A Superbond era boa, né? Hoje em dia parece que não cola Igual colava antigamente Antigamente Se você pegasse Relaxa a cola Superbond Assim, grudava o dedo na hora Você passava o resto da vida Mandando a turma Tomar no cu Hoje em dia Não é mais isso, né? Passou Superbond Só fazia assim que sai Mas antigamente, querida Parecia um feitiço Passou, já era Fiquei sabendo Por bocas pequenas Que tiveram que mudar a fórmula, né? Que a turma tava tudo Se grudando, tudo Então, ó, fubá Passei aqui a colinha Vamos pôr a perninha de volta Vamos ver A hora que ponha Não gruda Olha lá, ó Mas vamos ver agora Passar um pouquinho de cola Pra não dizer que depois não passou Pode ser Ah, e fubá foi testar Mas passou com dó Que era pra não colar Então vamos passar aqui Agora vou pôr a luzinha Pra nós ver E vamos contar 5 segundos junto aqui Deixa eu acender Ó, acendi a luzinha Tá acesa aqui Vamos lá 1 2 3 4 5 Vamos ver se colou Olha lá Gente Não Colar Assim tá pendurado Colar, meu, não colou Colocar mais a luzinha Um pouco aqui Mais 5 segundos 1 2 3 4 5 Vamos ver Gente, ó Falar que colar Colar Não colou Mas tá pendurado aqui Eu acho Que o que que essa luzinha faz Ela dá uma Grudada mais ou menos Mas você tem que esperar secar Uns 15 minutos Porque, ó Colou, fubá Falar pra você que não colou É mentira Tá colado aqui Mas, gente Sabe o que eu vou tentar? Colar o negócio do meu vaso aqui É essa peça que quebrou Desaforo, né? Eu tô conformado que colou Assim, tá pendurado Colou Mas já descolou Será? Bom, não sei, fubá Vamos fazer o seguinte Vou passar a cola aqui No negócio do vaso Que quebrou Tem que apertar, na verdade Não é apertar aqui em cima É apertar aqui na barriguinha dele Passar bem passado É uma cola bem verdinha, fubá, lá Não sei se dá pra ver aqui no vídeo Que ela é verdinha E agora Vou encaixar Aqui a outra parte que quebrou Deixa eu achar o encaixe Ai, achei aqui, fubá E vou colocar a luzinha Só que isso daqui Não dá pra deixar só 5 segundos, né? Tem que colocar a luzinha tudo em volta Então vamos passando aqui Gente, se isso aqui cola mesmo de verdade Eu não sei nem o que falar Mas é ótimo, né? Às vezes já tem preciso Um negócio que cole E não tem E essa luzinha aqui Não é dessa que o dentista Põe no dente da gente Quando ele cola aparelho Ele cola um pivô Vou ver aqui se vai grudar Ó, deu mais que 5 segundos aqui, fubá Vou ser sincero pra vocês Nem que demore um minuto A gente sai no lucro O importante é colar, né? Vamos esperar, fubá Um tempo isso aqui E vou colar de volta aqui De novo Essa tampinha pra nós ver Colocar a tampinha de volta Pôr o negocinho aqui, ó Pra refrescar A luzinha, né? Bom, vamos fazer o seguinte, fubá Enquanto esses negócios coisei aqui Já passei a luzinha Vou esperar Uns 10 minutinhos Pra ver se colou mesmo Ó, porque prender, prendeu aqui Mas eu vou esperar uns 10 minutinhos Pra ver se vai colar Então espera aqui junto comigo E eu já venho contar pra vocês, boba Espere aí Bom, já se passaram aqui os 10 minutos Eu fiquei aqui no Instagram Coisando as coisas Dando resposta Vamos ver, fubá, ó Colado tá Então eu vou puxar a perninha Que isso aqui se quebrar Não tem problema Tá pendurado Ai, só tá pendurado Gente, não colou O que significa isso? Nossa, eu esperei tanto Vamos ver o do vaso do banheiro Eu falo que pobre só passa desaforo Tá um brinco Tá nos trinques aqui, fubá Vamos ver Se colou de verdade mesmo Vamos ver se tá colado Só pendurado Gente, eu tava Nossa Eu tava com tanta esperança Esse negócio não vai numa paçoca na chuva A apresentação é mais bonita que a situação Nossa Ai, até caiu Não cola, fubá Será que não tem que Passar a luzinha primeiro E depois grudar? Vamos ver Xé Nem assim Ah Eu desisto Oi Eu vou ser bem sincero com vocês Tô desistindo já das coisas da China, fubá Tô desistindo Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Vocês viram que não vale nada, né? Olha, se eu colei errado aqui Alguém tá assistindo Alguém que conhece produto Fala, fubá Não é assim É assim, é assim É assado Eu volto e testo aqui pra vocês Mas do jeito que eu vi aqui Não cola nem por um feitiço Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada, fubá Como quem não quer nada Vou continuar com a minha tampa aqui Não vou jogar fora Eu acho um desaforo Jogar fora a minha tampa do vaso Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir E sorria sempre, fubá Você pode estar obrando na louça Sentando na louça gelada Do seu banheiro É bom que fica mais jururu, né? Mas não sei Qualquer hora a gente vê com o que faz Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau